Quinta-feira é dia de recordar momentos marcantes na vida da gente. E agora vamos voltar quase duas décadas no tempo pra reviver a história da TV brasileira com o TBT Record 70 Anos. Acompanhe. Em 15 de agosto de 2004, Márcio Garcia estreava na Record TV no comando do reality show Sem Saída. E a partir de agora você descobre quanto custa a sua liberdade no Sem Saída. Exibido diariamente, o divertido programa tinha cinco participantes confinados que se auto-eliminavam de acordo com o desempenho no jogo. A partir de agora, todos vocês vão ter que lutar pela grana, tá bom? E esse jogo é decisivo, porque define quem continua no cativeiro e quem abandona o programa. E além das provas físicas, os competidores também tinham de responder a perguntas sobre conhecimentos gerais. Em qual estado nasceu o Rei Pelé? Estado de São Paulo. Resposta errada, resposta certa seria Minas Gerais. De vez em quando, as respostas dos participantes eram engraçadas e surpreendentes. E no final da primeira temporada, os números do reality show impressionaram o público. Afinal, mais de 100 competidores tinham passado pelo confinamento do Sem Saída. No programa, eu queria agradecer a audiência de vocês e a participação dos 115 cativos que passaram por aqui durante 140 dias em que ficamos no ar. E nós distribuímos cerca de 750 mil reais entre prêmios e grana. É muito dinheiro, né? Fala sério. E foram mais de 3.400 horas de gravação, 6 toneladas de comida e aproximadamente 5 mil perguntas. Uma loucura? E foram mais de 3.400 horas de gravação, 6 toneladas de comida e aproximadamente 5 mil reais.